Meu nome é Scott, moro em Nova Jersey e tenho experiências com caça. Estamos num local assombrado aqui no Brasil. Mas não tem base um homem desse tamanho com medo de assombração, não sou? Ah, cala a boca, você é um emu, mas tá mais pra emurroida. Olha pra riba pra você ver um trem. Macacos me mordam, são eles. Isso quem sou? Marqueteiros digitais. Que que é isso que eu faço? Eu sou um barco de ar, ué. E é isso que estou fazendo. Marqueteiro digital tá pra tu com tecante aqui em Minas Gerais. Isso ainda tá lá na casa assombrada. Tá tudo na merda. Scott havia pensado que estava a salvo. Cinco bilhões de reais por dia sem sair de casa, só se arrastar pra cima. Ah, meu Deus. Cuidado por cima que tu pica, senão nós prega a testa no chão. Olha aí que está na merda. Nós tu pica, mãe, não cai. Cata pimbas, faça o favor de calar a boca. Cala você que tá num bafo desgraçado e cringles, pai. Você é muito pesado. Esse trem é um carro ou uma lata de sardinha? Tá reclamando, vai voando. Vou cagar nesse trem e tudo, você vai ver. Cala a boca, emurroida. Cala a boca, emurroida. Cala a boca, emurroida.